Música O cabo Edemar Luiz da Silva da Polícia Militar veio à Assembleia Legislativa acompanhado do pastor holandês Thor para receber uma moção de aplauso concedida pelo deputado Március Machado. A homenagem reconhece os serviços prestados junto ao canil setorial de Xancherê, onde o policial trabalha desde 2013. Nos últimos quatro anos, o PM vem atuando sozinho como tutor dos dois cães que compõem o plantel, o Thor e o filho dele de quatro anos, Thander. Quando eu soube da história do cabo Edemar, me comoveu muito porque ele sozinho, como se fosse um lobo, ele continuou acreditando num sonho de treinar esses animais e também fazer algo extraordinário para a comunidade. O cabo Edemar e Thor formam um binômio certificado pelo Conselho Brasileiro do Cão Funcional em seis modalidades de segurança. Entre elas, o faro de armas e de drogas, busca e captura e busca e resgate. Thor também atua na terapia assistida por cães, que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos e pacientes com transtornos mentais e comportamentais. O policial destacou a importância do reconhecimento do parlamento catarinense ao trabalho que realiza. O trabalho com cães no Brasil ainda está, assim por dizer, iniciando. Então, essa homenagem, esse reconhecimento e a gente poder divulgar aqui na Casa do Povo, para o Estado inteiro, a questão da utilidade do cão e do quanto ele pode fomentar e ajudar no trabalho, no nosso caso aqui no trabalho da polícia, eu creio que vai ser um avanço muito grande e vai ser um jeito a gente demonstrar que o cão, as pessoas chamam como ferramenta, mas eu digo que é um policial que pode nos dar muito e trazer além daquilo que a gente imagina.